Aê, esse é o meu barulho DJ Magro, porra Desse copo, desse neguí, tá tipo celebridade Aponta pro seu amigo, que é o homem de coragem Aponta pro seu parceiro, que é o homem de coragem Que hoje vai dormir, com a mais ceia do baile Que hoje vai dormir, com a mais ceia do baile Que hoje vai dormir, com a mais ceia do baile Que hoje vai dormir, com a mais ceia do baile Que hoje vai dormir, com a mais ceia do baile Acromedi na iPhone, patrocina silicone Abra com sete, depois que come, nós some Abra com sete, depois que come, nós some Abra com sete, depois que come, nós some Aplica o sete, depois que come nós sobe Desse copo, desse neguile, tá tipo celebridade Aponta pro seu amigo, que é o homem de coragem Aponta pro seu parceiro, que é o homem de coragem Que hoje vai dormir com a maiceia do baile Que hoje vai dormir com a maiceia do baile Que hoje vai dormir com a maiceia do baile Mas promete não, foi, patrocina silicone Aplica o sete, depois que come nós sobe 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 Aplica o sete, depois que come nós sobe